Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor ouvinte da Palavra de Deus. Amado, hoje é a terceira oração que eu faço nesse dia da campanha O Vaz e Olheiro. Quero deixar uma palavra que se encontra em Jeremias 18, que os irmãos possam meditar. Eu vou orar agora pelas nossas vidas, para que o Senhor venha nos fazer segundo a sua vontade, para que o Senhor venha nos moldar, para que o Senhor venha fazer de nós aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele planejou para nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a fazer a Tua vontade. Senhor, que o Senhor venha com a Sua mão santa e poderosa nos moldar. Que o Senhor venha, Senhor, tocar Jesus em nós da cabeça planta do pé. Senhor, Tu venha fazer aquilo conosco que nós não podemos fazer e nem que o homem pode fazer. Meu Deus, nós depositamos a nossa vida na Tua irmã. Pai Santo, Pai amado, nesta tarde, meu Deus, envia Teus anjos, Senhor, para pelejar pelas nossas vidas. Envia Teus anjos para desfazer as obras do inimigo contra nossas vidas. Pai querido, Pai amado, venha nos moldar. Senhor, nós somos barro, Tu é o olheiro. Senhor, faz de nós um vaso, Senhor, para ser usado em Tuas mãos. Faz de nós, Deus, um vaso de honra. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha destruir aquilo, Senhor, que Tu planejou para nossas vidas. Senhor, prepara nossas vidas, Senhor. Nos capacita, Senhor, para levar a Tua palavra. Meu Deus, nesta tarde, Senhor, neste dia, desta campanha. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar Teus filhos, Tuas filhas que estão inscritos. Todos os canais, meu Deus, que estão ligados comigo. Todas Tuas filhas que pediram oração, meu Deus. Pai, visita os lares delas, Senhor, nesta noite. Meu Deus, dá vitória ao Teu Filho, dá vitória ao Teu povo. Senhor, nos ajuda, Pai. Ó Deus Santo, Deus Eterno. Que o Senhor possa ouvir a nossa clamor, possa ouvir a nossa oração. E possa alcançar também o coração daqueles que desejam, daqueles que estão ansiosos, Pai. Daquela alma que está angustiada, meu Deus. Que a alma que está sofrida, a alma que está encarcerada, que está no cativeiro, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, dar vitória. Que o Senhor possa tirá-la do cativeiro. Que possa tirá-la do CTI. Que possa tirá-la do prisão, do presídio. Ó, meu Deus, meu Pai. Que possa tirá-la de toda a enfermidade maligra. Meu Deus, venha com providência na vida do Teu Filho. Venha com providência na vida do Teu Filha. Ó, Santo Deus, e nos dá a vitória, Senhor. Seja comigo. Ouve a oração da Tua simples serva, Sua humilde serva, meu Deus. Abençoa o Teu povo. Que essa oração possa chegar em lugares que eu jamais poderia ir, meu Deus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, essa oração. Esse sacrifício de hoje, meu Deus. Que todo aquele que ouvir, todo aquele que ouvir essa oração, possa receber de Ti. Possa ser tocado por Ti. Ó, Espírito Santo, toca. Ó, Deus, liberta. Ó, Deus, salva e transforma essas vidas para a honra e para a glória do Teu nome. Nos molda segundo a Tua santa e gloriosa vontade. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amado, compartilha essas orações. São orações de poder para chegar aos necessitados, aqueles que estão precisando. Amém. Dê um like e se inscreva no nosso canal de oração. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus amado. A paz do Senhor ouvinte da Palavra de Deus.